Pessoal, doar sangue salva vidas. A coleta é super rápida e tira no máximo 450 ml de sangue, mas essa pequena quantidade é capaz de salvar até quatro pessoas. Não é só na cirurgia que a gente usa sangue. Várias condições, como os pacientes oncológicos principalmente, eles sofrem de anemia, e essa é uma das principais indicações para transfusão de sangue. E faz as contas aí. Se você doar a cada três meses, em um ano você vai ter ajudado a salvar até 16 vidas. E ser altruísta não custa nada. No mesmo dia que você doa, o seu organismo já começa a repor aquilo que foi retirado. Os bancos de sangue estão sempre precisando de ajuda. Menos de 2% da população é doadora regular. O Emorio entrou em estágio de alerta vermelho. Todo tipo de sangue é bem-vindo. E claro, a alerje não ia ficar de fora. No dia 1º de agosto, funcionaremos como um ponto de coleta. Quem é sangue bom não vai perder essa, né?